O programa, o grupo do catolicismo, depois da TFP, durante 30 anos, de 1953 até 1983, quando me desliguei no dia 31 de maio. Eu fui uma das pessoas que mais levou militantes e cooperadores para a TFP. E me senti na obrigação de sair dessa sociedade quando descobri que, além daquilo que se dizia publicamente e que era muito bom, havia outras reuniões secretas, havia outros grupos ocultos e outras finalidades com as quais não podia concordar, sendo eu católico. Tratava-se de uma sociedade secreta que tinha por finalidade prestar culto ao Dr. Prinho Corrêa de Oliveira e à senhora mãe dele. Eu tentei convencer o Dr. Prinho de que isso era um desvio, que era um erro, porque julgava que ele não estava a par dessas questões. Afinal, descobri que ele mesmo era o grande incentivador desse culto e era o promotor dessas sociedades secretas. Me senti, então, obrigado a me retirar e, como, por exemplo, um laboratório, que durante muitos anos promove um remédio e vem descobrir que aquele remédio tem um efeito péssimo e prejudicial à saúde e é obrigado a alertar a opinião pública, eu também me senti obrigado a alertar a opinião pública daquilo que a TFP oculta. A TFP tem um círculo exterior de pessoas sinceras que têm boa vontade e que são enganadas pelo núcleo da TFP, que formam essa seita secreta sempre viva e, quem sabe, outras mais ocultas ainda. Está conosco também o padre Fernando Rifan, que, conforme dissemos, foi a primeira pessoa que convidamos para participar do programa de hoje. Boa tarde, Pátio Arana. Boa tarde, Andral. Boa tarde, professor Fedeli, Lacerda, Luciano, Gerson, João Carlos, Ulícia, ouvintes da Continental. Bem, eu vim aqui justamente por insistência do amigo Andral, doutor Andal Tavares, me pediu insistentemente três vezes que eu viesse. Eu estava ainda indeciso se viria ou não, mas ele pediu um. Então, eu vim prestar a minha colaboração justamente por amor à verdade. Eu não sou seguidor da TFP, não participo, não sou membro da TFP. Como também não sou o seguidor incondicional do professor Fedeli. É bom que se diga isso, que alguém pode pensar. Bem, o padre Fernando está do lado do Fedeli. Não, eu estou do lado da verdade e da honestidade. E eu vim aqui justamente para que a gente veja, sem paixão, a posição dele, porque é uma pessoa que ninguém tem tanta autoridade para dizer, ele que ficou tantos anos lá dentro, o que ele viu. Então, e também por outro lado, é bom que se diga. Eu que dei a ideia ao Andal para que convidasse a TFP por questão de honestidade. E ele achou, porque aliás, essa é a posição da Rádio Continental, colocar as coisas com muita honestidade. Ele não queria tomar partido, vamos colocar com muita honestidade. Então, ele pediu que eu convidasse a TFP e eu, pessoalmente, telefonei três vezes para a TFP, conversei com o encarregado geral da TFP de Campos e transmiti a eles o convite para que eles viessem aqui para esse debate. Portanto, teriam uma grande oportunidade de se defender. Já que eles estão sendo atacados publicamente por uma coisa tão grave, era preciso, era necessário que eles viessem aqui. Bom, eles preferiram não vir. Portanto, eles não quiseram aceitar esta oportunidade de se defenderem aqui. Teriam uma grande oportunidade. Eles vão dizer, bem, mas já escrevemos livros. Aqui seria uma oportunidade de desmascarar o professor Fedeli, caso ele estivesse falando mentira. Bom, eles não quiseram vir. O problema deles, eles vão agora arcar com as consequências da sua ausência no programa. Eu gostaria que cada ouvinte analisasse, sem paixão, sem paixão, com a razão, tudo aquilo que for dito aqui. Não se trata de ficar de um lado ou de outro. Não se trata de ficar com o doutor Plínio e com o professor Fedeli. Eu sempre venho aqui, nunca me recusei. E gostaria, então, que ficasse bem claro isso. Vamos ouvir, então, tudo o que ele vai falar. Não interessa, porque até às vezes costuma responder assim, bem, o professor Fedeli é um louco, é isso, é aquilo. Bom, não interessa se ele é feio, se é bonito. Interessa o que ele está dizendo. Vamos analisar, sem paixão, o que ele está dizendo. As coisas, portanto, o assunto, os documentos em que ele está baseando. Vamos analisar com bastante, por amor à verdade. O que me traz aqui, justamente, é o amor à igreja, o amor às almas, o amor ao esclarecimento de todos. E também, talvez para desmentir um pouco, aquilo que todo mundo diz. Bem, o tradicionalista é a mesma coisa que TFP. Não. É preciso ficar bem claro isso também. Eu não sou da TFP, nunca fui. Eu sou um padre católico tradicional. O que, aliás, não deixa de ser um pleonasmo, porque todo padre devia ser tradicional. Está aí a minha posição. Eu gostaria de, aproveitando a referência que o padre Fernando Riffon fez, a nossa preocupação em convidar a TFP, de dizer que, se o convite que lhe fizemos não pôde ser aceito hoje, evidentemente que poderá, quem sabe, ser aceito para um outro programa. O ideal seria se nós pudéssemos cotejar opiniões hoje. Mas, se a direção da TFP entender de solicitarmos que acolhamos um dos seus representantes de um dos próximos programas, mas, certamente, estaremos com os microfones abertos, porque a Rádio Continental realmente só tem um objetivo, que é o de informar com isenção, permitindo que os seus ouvintes, permitindo que a comunidade possa ajuizar, possa julgar quem realmente está com a razão. Vamos aos cumprimentos do professor Luciano Kiesel. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, doutor Andral Tavares, padre Fernando Riffon, professor Orlando Fedeli, Lacerda, Gerson, professor João Carlos, boa tarde, ouvintes da Rádio Continental de Campos. Espero que cada um dos ouvintes ouça bem as palavras do padre Fernando Riffon, as quais eu endosso. Vamos procurar examinar essa questão desapaixonadamente, sem querer polarizar duas pessoas nesse problema. Plínio Corrêa de Oliveira, professor Orlando Fedeli. Vamos examinar, não aquilo que, quem diz, mas aquilo que é dito, com calma, com isenção. E eu recomendo a todos aqueles que ouviram calúnias, mentiras contra o professor Fedeli, que numa oportunidade o procurem ou escrevam para a sua residência em São Paulo, que eu tenho certeza que ele de boa vontade atenderá a todos. Vamos agora aos cumprimentos do jornalista Aldefran Lacerda, da Folha da Manhã. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde, Andral Tavares. Boa tarde, debatedores do programa de hoje. Em primeiro lugar, em nome de alguns amigos ex-militantes da TFP, eu gostaria de agradecer a Rádio Continental e a Andral Tavares pela oportunidade que ele está dando de esclarecer à opinião pública, aos jovens e doadores, quais são os reais interesses e finalidades da TFP. E depois disso, dar o meu aval pessoal sobre a credibilidade de todas as denúncias feitas pelo professor Orlando Fedeli, que eu conheci quando ainda pertencia à TFP, e que sempre primou por uma grande inteligência e por um espírito brilhante. Professor Orlando Fedeli, eu quero ter o privilégio de colocar a primeira pergunta. E ela é óbvia. Por que o senhor demorou 30 anos para descobrir que não estava à vontade na TFP? Por que o senhor que se confessa um dos maiores recrutadores de jovens para a sociedade, tradição, família e propriedade, por que só ao final de 30 anos o senhor realmente resolveu abandonar as fileiras da TFP e denunciar aquilo que o senhor considera os desvios de rota dessa instituição? Em primeiro lugar, eu não estava à TFP à vontade. Eu estava lá para defender a doutrina católica, defender a igreja. Eu nunca trabalhei para a TFP. Eu trabalhava para a igreja católica. À vontade não estava, porque o doutor Plínio Coro de Oliveira organizou uma campanha de silêncio durante 20 anos dentro da TFP contra mim. Eu fiquei durante 20 anos praticamente no gelo lá dentro. E apesar disso, nunca me retirei, porque colocava o interesse da igreja e o amor à verdade acima do meu à vontade e da minha comodidade. Em 1979, eu comecei a ter informações a respeito de um culto secreto que havia lá dentro e que apareciam aqui a colar indícios. Pesquisando mais, acabei dando com uma verdadeira sociedade secreta. Procurei então denunciá-la ao doutor Plínio, julgando que ele não era o responsável. Na realidade, depois verifiquei que ele era o grande responsável que tinha organizado essa sociedade secreta para cultuá-la. Por que demorei 30 anos para descobrir? Pela mesma razão que os que estão lá dentro não conhecem. Porque a TFP é uma sociedade secreta. Uma sociedade secreta muito bem organizada. Membros do Conselho Nacional não têm direito de ir a qualquer sede e se vão, toca-se uma campainha na portaria para anunciar visitante indesejável. E se muda uma porção de coisas para que não se descubra a verdade. A TFP, organizada como sociedade secreta, ela diz algo para o público. Ela tem uma doutrina para o público. E por trás, tem uma outra finalidade. Aparentemente, ela visa combater o comunismo, defender a igreja. Na realidade, ela só existe para cultuar o doutor Plínio e o coronel da Oliveira. Aliás, agora, depois das minhas denúncias, não havia mais razão para o cultar e é público entre os membros da TFP. A finalidade da TFP é a glorificação do senhor doutor Plínio. Ora, nós não estamos aqui nesse mundo para buscar a glória de ninguém, mas para buscar a glória de Deus. Seja Plínio, Cordeliveira, seja quem for, não se luta por nome nenhum, a não ser o nome do nosso senhor Jesus Cristo. Eu me senti na obrigação de, por ter levado os jovens ali para defender a igreja católica, denunciar o que era oculto a eles. Eles não querem me ouvir ainda, porque o doutor Plínio proíbe que escutem. Essa fita que estão gravando agora aqui na sede da TFP de Campos foi dada a ordem para ser gravado, mas que ninguém vai lhe ouvir, porque as palavras do professor Fedeli têm efluvios diabólicos. Doutor Plínio é que determinou que não viesse ninguém da TFP. E ele determinou porque ele sabe que não tem razão, ele não tem a verdade. Eu desafio aquele público que ele venha debater comigo aqui em Campos, em São Paulo, onde ele quiser. Ele não tem a verdade. Ele é muito mais capaz do que eu. Ele tem muito mais traquejo de polêmicas do que eu. Ele podia muito bem me vencer naturalmente. Mas, entretanto, ele vai perder, porque ele não tem a verdade. Porque ele desviou uma sociedade que era feita para defender a igreja, o Brasil contra o comunismo, ele desviou para um culto pessoal, um culto ridículo e delirante. Nós temos, então, uma sociedade hierarquizada. Porque me parece que se o senhor, com uma militância de tantos anos, não tinha acesso a essas reuniões secretas, delas participavam apenas pessoas que estariam acima do senhor. Exatamente. Então, quais eram essas pessoas? Qual o grau de influência dessas pessoas na sociedade? Perfeito. A TFP é uma cidade secreta muitíssimo bem organizada. As pessoas que se aproximam da TFP são chamadas, em primeiro lugar, agora, simpatizantes, esclarecedores e cooperam com o dinheiro e com a defesa da TFP. Essas pessoas, normalmente, são pessoas muito bem intencionadas. São pessoas que são católicas, que querem defender a igreja, que se preocupam com o encaminhamento do Brasil para o comunismo, que veem na TFP uma entidade que poderia defender o Brasil, que poderia defender a igreja contra todo esse mal. Essa periferia, como é chamada, é simplesmente uma cobertura. Além dela, existe o que se chama na TFP, tem a sociedade de TFP, mas além da TFP tem dentro dela o que se chama o grupo. Nem todos que pertencem à sociedade de TFP pertencem ao grupo. A TFP é uma cidade que tem muito poucos sócios. O Dr. Preen não quer que tenha muitos sócios, porque ele tem medo que algum erro de algum dos sócios comprometa a entidade. Então, ele tem pouquíssimos sócios. São cooperadores. Os estatutos são bem vagos nisso. Além disso, existe dentro da TFP o que se chama o grupo, que é o conjunto das pessoas que admite as ideias do Dr. Plinio e tem a mentalidade dele. Há muitas pessoas da direção da TFP que não são do grupo. Por exemplo, Dr. Adolfo Lindenberg, que nem a missa tradicional vai, que não ia e começou a ir por protestos meus, que era um escândalo, dirigindo uma entidade tradicionalista, ir na missa progressista. E que durante algum tempo foi e que voltou a ir à missa progressista novamente. Ele não pertence ao grupo exatamente porque não vive os ideais que a TFP propugna para o público e que são sempre ideais muito bons. Ele não pertence ao grupo porque ele, além disso, não tem toda a mentalidade do Dr. Plinio e toda a mentalidade que o Dr. Plinio quer impor a todos. Além do grupo, existe dentro do grupo hierarquicamente superior uma ordem religiosa clandestina. Clandestina porque ela não tem nenhuma aprovação da igreja. Ela tem, inclusive, um ordo que é um verdadeiro talmud e não uma regra de ordem religiosa. Ela tem um ordo simplesmente prescrevendo obediências, punições e mais nada. E esse ordo é proibido de se comentar com qualquer pessoa que seja, mesmo com elementos da TFP, mesmo com confessores. Essa sociedade, essa ordem religiosa clandestina é formada de eremitas e camaldulenses, moços que fazem voto de pobreza, castidade e obediência ao Dr. Plinio e voto de silêncio e voto de seriedade. O senhor poderia traduzir para as pessoas que não têm intimidade com esse assunto essas expressões eremitas e camaldulenses. esses nomes são, esses termos indicam determinadas vocações religiosas na igreja católica. A TFP se apropriou desses termos, mas se apropriou indevidamente. O eremito é aquele que vive isolado. O camaldulense é um membro de uma ordem religiosa. A camaldula tem um rigor na sua regra muito grande. Ele se apropriar desses nomes atribuindo aos membros dessa ordem clandestina o título de eremite e camaldulense. Os camaldulenses porque fazem voto de silêncio completo, ficam o dia inteiro em silêncio, podendo conversar apenas alguns momentos com a pessoa que cuida deles. Os eremitas que vêm fechados em edifícios que eles chamam éremos, mas que na verdade não têm vida eremítica, eles saem continuamente, dizem que têm clausura, mas saem continuamente para pedir donativos ou para pedir, correndo atrás do doutor Plinio, pedindo a benção do profeta. Só isso. Essa ordem clandestina não é tudo na TFP. Por trás dessa ordem clandestina que está a sociedade secreta, a sempre viva. Essa sempre viva é uma sociedade secreta, vou usar um termo técnico, doutor Plinio, em dormição. É uma sociedade secreta em dormição. Ela está adormecida, porque desde que uma sociedade secreta é descoberta, isto é regra histórica, ela deve ser imediatamente substituída. E o que foi feito na TFP? A TFP atualmente é toda ela uma grande sempre viva. até pequenos rapazes iniciantes são chamados Plinio isso, Plinio aquilo, como é de prática na sempre viva. Mas se a sempre viva saiu do ar, é porque por trás dela se formou uma nova sociedade secreta, de que o doutor Plinio tem tão grande estima e tão cuidado de fazer sempre. Ele tem um espírito sectário, e por isso ele sempre atua, fazendo pequenos grupos, segredos, como diz, informações parânicas, que são dividas apenas a alguns. então é nesses grupos mais secretos da TFP que se elaboram as doutrinas, que se dizem as finalidades mais profundas da entidade, e não o que se diz nos congressos para os correspondentes esclarecedores da TFP. Estes são iludidos. Por exemplo, quando num congresso alguém aponta para a imagem da Nossa Senhora de fato e me diz por fim o seu Imaculado Coração triunfará, pense que estão se apontando para a imagem da Nossa Senhora e que Nossa Senhora terá o triunfo na história. O Imaculado Coração sapiencial Imaculado Coração de Maria é na que se referem é o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira que se diz a encarnação da mentalidade mariana. Isto é um absurdo. Isto é um delírio. Sr. Fedélio, com licença. Existem, inclusive, algumas paródias feitas da Ave Maria em nome do Sr. Dr. Plínio. O senhor poderia repetir para a gente? Feitas por ele. Feitas por ele. Quando foi denunciado de 1979, a existência de uma vilocília feita dentro da TFP para a senhora mãe do Dr. Plínio, contra quem não tem nada, ele que criou o culto para ela, ele que a fez vítima desse culto, não respeitando a paz dos mortos. Quando se falou que havia uma ave Maria desse tipo e eu ataquei novamente acusando que ela continuava a insistir, que ele negou o que houvesse, no livro que a TFP escreveu contra mim, que é um livro que os membros da TFP não leem e que aqueles que leem condenam. Dr. Plínio, sabe-se muito bem quem é o autor do livro. Sabe-se muito bem, por exemplo, que o Atila, que aparece como citando o livro, não concorda com partes do livro e não foi ele que fez essas partes. Depois posso tratar disso. Mas na página 132 desse livro, se diz que eu levanto novamente uma falsidade já publicamente desmentida, a existência nos círculos da entidade e um absurdo da vilocília. extravagante transposição da avimaria para a doutora Lucília. Eu pediria aos correspondentes clarecedores da TFP que pegassem o livro escrito contra mim. É minha maior defesa. Página 232. A vilocília é uma falsidade. Lirem a página dos senhores correspondentes clarecedores. Na página 234 está dito que existia a vilocília e foi lançada por uns 5 ou 6, segundo outra versão maximalista, 10 pessoas. Está na página 234 bem no meio. Já encontrou o cara o correspondente clarecedor? É uma contradição. Mas tem mais. Na página 235, o senhor Átila, o idônio Átila, o homem de estilo bibelótico, estilo bibelote subúrbio, pretencioso e grosseiro. Esse homem diz que, conviria a dar a público tantas tão minuciosas explicações, judiciosamente, o senhor julgou que não era o caso, pois iria atrair a atenção dos leitores para bagatelas com o projúdo principal. A vilocília, então, que era uma falsidade na 232, existia na 234, mas uma bagatela na 235. Acontece que, na 238, o senhor Átila, o idônio Átila, que me acusa de não ter idoneidade intelectual, escreve, releia-se agora o que está na refutação. Após cuidadosa investigação entre os jovens da TFP, o doutor Prinho nega categoricamente a existência da esdrúxula a vilocília a que se refere o rapor. Então, na página 232, é uma falsidade que eu levanto. Na 234, existia. Na 235, bagatela. Na 238, o doutor Prinho nega categoricamente. Onde está a veracidade do senhor doutor Prinho? Onde está o espírito de verdade? O professor Fedeli é um louco? O senhor, caro correspondente, esclareceu da TFP. Se esclareça, leia o livro da TFP. Doutor Prinho nega que tenha existido a vilocília, mas ele fez uma esdrúxula a Ave Maria para ele mesmo. Está aqui. Está aqui. Na sempre viva a sociedade secreta por ele fundada, onde os membros dessa sociedade se consagravam como escravos dele, eles rezavam assim que tem a Ave Maria. Ave Luís Plinho Elias, codinome de doutor Prinho na seita. Luís Plinho Elias porque ele se diz como que um retorno de São Ismão Fó e como que um retorno de Santo Elias. Então, Ave Luís Plinho Elias cheia de amor e de ódio. A Santíssima Virgem é convosco. Bendito sois vós entre os fiéis. Bendito é o fruto do vosso amor e ódio e a contra-revolução. Ó Sacral Luís Plinho Elias, Pai admirável e catolicito da contra-revolução e do Reino de Maria, rogai por nós capengas e pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus me perdoe a blasfêmia, mas isso aqui é uma blasfêmia. Isso me repugna a ler. Não há homem no mundo que tenha direito de fazer uma oração para si mesmo. Quanto mais pegar a Ave Maria, pegar essa oração santa e usá-la para o homem e fazer aqueles moços, em vez de rezar o terço, rezar um terço e um rosário com essas Ave Marias. Quando um membro da TV é um menino e está na rua rezando o terço, ele reza o terço sim, mas quando um da Sempre Viva está com o terço, ele reza a Ave Maria para Nossa Senhora ou essa esdrúxula, absurda, blasfema, sacrílega Ave Maria para um homem que quer para si mesmo um culto simplesmente delirante, realmente paranoico. Professor Fedeli, além dessa paródia sacrílega da Ave Maria, o senhor denuncia também no livro que o senhor pretende editar que na TFP se faz voto de escravidão ao professor Plínio. O senhor poderia esclarecer que tipo de escravidão é essa? Na TFP sempre se defendeu para o público a escravidão Nossa Senhora segundo o método de São Luís em que a pessoa consagra Nossa Senhora todas as suas ações, todo o seu ser, todas as suas orações, até mesmo todos os seus méritos. Eu mesmo tenho essa consagração Nossa Senhora, graças a Deus. Essa consagração é um método elaborado por São Luís de Monfort e aprovado pela Igreja Católica. Dr. Plínio pouco a pouco insinua que a verdadeira consagração é preciso ter um intermediário, um intermediário a ele, encarnação do Imaculado do Coração de Maria. Então, para que a consagração Nossa Senhora seja perfeita, tem que ser feita a consagração a ele como escravo. E na Sempre Viva a consagração é feita para Plínio Corrêa de Oliveira. Eles se fazem escravos de Plínio dando tudo o que tem, inclusive os materiais, para Plínio Corrêa de Oliveira. Agora eu quero acionar antes da próxima pergunta do Lacerda a presença no programa do nosso companheiro Fernando Leite Fernandes que vai participar dos debates e inclusive vai nos ajudar a conduzir o programa de hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Andral. Boa tarde, professor Fedeli, aos demais integrantes dessa mesa, aos ouvintes da Rádio Continental. Eu tenho acompanhado esse debate com muita atenção, tenho lido, inclusive, algumas reportagens e gostaria de dar o meu boa tarde fazendo uma pergunta. Na medida em que o senhor faz essas denúncias de que existe toda essa paranoia envolvendo a TFP, por que é que o índice de deserção, pelo menos a deserção conhecida, é tão pequeno? será que as pessoas que estão envolvidas na TFP não têm esse tipo de noção que o senhor tem? Sim. Em primeiro lugar, não tem mesmo. Segundo, quando tem, ficam aprisionados e acorrentados pelos escrúpulos. Doutor Plinio procura criar um membro da TFP a ideia que se abandonar a entidade, abandonou a igreja católica, apostatou. É como eles chamam os que saíram da TFP. A Delfrana é apóstata. E eu sou vítima disso? É apóstata. É esse tipo de trabalho. Eu também sou chamado apóstata. E os senhores correspondentes esclarecedores que dão dinheiro para a TFP, mas que não têm o que é correspondente esclarecedor? São pessoas que simpatizam com a TFP e ajudam, ou difundindo obras, ou defendem a TFP em conversas particulares, ou dando dinheiro. Esses correspondentes esclarecedores que foram ex-membros da TFP, no fichar da entidade, eles são assinalados na ficha S.A. Saburro e apóstata. Eu tenho alguns amigos com quem conversei aqui em Campos, no Marrú do Valão, por exemplo, estive uma vez lá, e uma pessoa me recebeu, disse, mas Fedele, mas Fedele, será possível? Não posso crer. Saburro e apóstata. Como sempre foi considerado. Como sempre foi. A TFP é uma cascata de desprezo. Um despreza o outro. Por que a pessoa não sabe? Porque o Delfrana cria nessas pessoas a ideia de que a TFP é a igreja, e sair de lá é abandonar a fé. Então, a pessoa presa por um que escrupa de consciência, não quer sair mesmo sabendo. Eu tenho conversado com membros da TFP que se mostram tremendamente angustiados por esse dilema tremendo. Esse homem que faz uma defesa tão clara da doutrina católica para o público, e que também é indubitável, organiza por trás um culto para ele, esse homem é igreja ou não é? As pessoas que estão lá me dizem, de fato é uma seita, de fato é mentiroso, de fato é isso, de fato é aquilo, e entretanto hesitam em sair. Porque isso é próprio, se me permitir, isso é próprio da seita. Toda seita, ela acaba tendo uma amplis, um domínio sobre os seus membros que os afasta completamente da realidade. Veja bem, o doutor Pry faz questão que a pessoa da TFP não estude, não trabalhe, sai da família. Ele tira todas as raízes da pessoa, a pessoa fica dependurada na TFP. Sair é mergulhar no vazio. Imagine uma pessoa, por exemplo, Antônio Augusto Borelli Machado, um dos que assina o livro contra mim e que ajudou a fazer as cartas que esse livro refuta. Meu caro Borelli, você lembra quando você corrigiu minhas cartas? E ajudou a fazer as cartas e depois me ataca aqui. Ele que me dizia, vamos derrubar primeiro a questão da Caterina Emmerich e com a presídia adquirida, vamos acabar com o culto. Por que essa pessoa não sai? Está mais de 30 anos lá, é engenheiro, largou o emprego há 30 anos, rompeu com a família, tem quase 60 anos, onde ele vai? Além disso, o escrúpulo, isso é a melhor defesa que tem da igreja, posso sair, há erros, mas os erros são devidos a certos fanáticos que têm identidade. Doutor Pnir não é responsável, porque Doutor Pnir faz isso, ele responsabiliza outros muitas vezes pelos erros, como ele fazia comigo. Na verdade, ele era um incentivador. Bom, mas na medida em que a gente percebe que a TFP hoje está se distanciando da igreja tradicional? Sim. E me parece que há uma aproximação da TFP com a igreja progressista. Eu notava isso já... Isso não seria até um pouco mais fácil para que as pessoas pudessem, então na verdade, romper com a TFP e segundo o senhor fala, deve haver dentro da TFP um movimento de resistência de pessoas que são conscientes, como o senhor, mas que continuam lá. Sim, o próprio Átila que assina esse livro é contra a claque organizada por Doutor Pnir para o Doutor Plínio e todo mundo na TFP sabe disso, que o senhor Átila Cinguimarães é contra o Zós e ele assina aqui a defesa do Zós. Como há muitos outros lá dentro que são contra o Zós, Celso Vidigal e muitos que escreveu uma carta contra o Zós e eu podia citar muitos outros nomes, não vale a pena porque perdemos tempo, mas há muitos. As pessoas lá na TFP julgam o seguinte, o que é para bem da causa católica, causa católica significa Plínio, Cordeiro de Oliveira, é código. O que é bem para a causa católica este faz. Então, até pergunto contra o Paulo VI, mas era conveniente para tirar dinheiro de um grande empresário fazer um pequeno elogio a Paulo VI? Se fazia elogio a Paulo VI, eles faziam, eu nunca. Eles que condenavam a missa progressista, eles iam no meu bairro onde havia uma sede, eles iam assistir a missa nova, ficavam dentro da igreja quando era oficialmente proibido fazê-lo, eu protestava, não saíam e continuam a fazê-lo, é só ir no centro de São Paulo se vem uma porção de gente da TFP dentro da igreja durante a missa nova. Eles, eu ouvi Dr. Plínio dizer na questão tradicionalista de Campos, aquele casinho de Campos, que era preciso separar a TFP daquilo, e quando teve um grande problema aqui, em que me foi comunicado todos os detalhes pelo cônigo José Luis Vilac, que é chamada na entidade o cônico Vilac, porque eles desprezam a todos, repito. Professor Verde, eu posso fazer uma pergunta aí dentro desse assunto? Só deixa eu terminar, só deixa eu terminar essa questão da missa. O cônico Vilac me comunicou os problemas que havia em Campos entusiasmado. Dr. Plínio, se chamava, eu falava aquilo que era um casinho. Mandou na ocasião todos os membros da TFP se retirarem da cidade para que ficasse público que não tinha nada que ver com aquela celeuma provocada pelos tradicionalistas de Campos. Então a TFP rompeu com o bispo Dom Maia ou o Dom Maia rompeu com a TFP? Dom Maia rompeu com a TFP? Esse assunto aí, era esse assunto aí que eu queria colocar. Eu acho, Fernando, que nós precisamos esclarecer desse programa desde já alguns aspectos ligados, vamos dizer, ao lado visível da TFP para depois, então, aprofundarmos o estudo do que se poderia chamar de delírio da TFP. E dentro dos aspectos visíveis, eu penso que num programa de rádio na cidade de Campos não se pode deixar de pedir ao professor Fedeli que determine a verdadeira posição de Dom Antônio de Castro Maia em relação à TFP. Porque Dom Antônio sempre foi tido como alguém que apoiasse a TFP, até mesmo por suas ligações com o professor Pino Corrêa de Oliveira, tendo assinado com ele um livro, Reforma Agrária, Questão de Consciência. Pois bem, neste tabloide do professor Fedeli, nós só vimos uma referência e muito de passagem a Dom Antônio de Castro Maia na página 7 quando o senhor se refere ao trono que seria de Dom Maia e nada mais que isto. Então, nós gostaríamos que o senhor com a autoridade de alguém que está traçando o perfil do outro lado da TFP, que o senhor agora determinasse para os campistas qual a exata posição de Dom Antônio de Castro Maia com relação à TFP e que então aprofundasse um pouco mais a resposta da pergunta do Fernando. Se foi ele que rompeu com a TFP ou a TFP que rompeu com ele? Foi Dom Maia que rompeu com a TFP por razões de consciência, como ele disse. Ele rompeu em novembro de 82. Há muito tempo a TFP fazia uma campanha de sabotagem da pessoa de Dom Maia e da autoridade de Dom Maia. Como sabota toda a autoridade eclesiástica. Os senhores padres de campos que frequentam lá em São Paulo eles não sabem o que se diz deles e não sabem o que se faz às costas deles. Eles pensam que aquilo que vem é a realidade da TFP. A realidade é bem diferente. E tem o padre José Olavo Pires Trindade, o padre Gervásio Gobato, o padre Antônio Paulo e Silva, o padre Davi Franciscini. Correto, professor? Muito bem. Muito bem. Quando eles estão presentes, por exemplo, é proibido fazer o círculo de orações voltado para o doutor Plínio. Quando eles não estão presentes mais de Nossa Senhora. Isso eles não veem. E não podem ver. Eles dirão, eu nunca vi isso. Mas claro que nunca viram, padres. Eles não vão fazer na frente dos senhores. É uma cidade secreta. Os senhores são membros da periferia. Os senhores são membros e não iniciados na seita. Os senhores não podem ver. Eu apenas estava denunciando. Abram os olhos e vejam. Dom Maio rompeu a TFP em dezembro de 82. Rompeu a dizer por razões de consciência. Eu li as cartas de Dom Maio, doutor Plínio e as respostas de doutor Plínio. São dadas várias razões e eu tenho essas cartas nessas cartas do doutor Plínio. A toda a minha saída, quando foi lido, houve um silêncio de mal estar porque todo mundo via o que era evidentemente falso. Aquelas pessoas eram ligadas a João Clá. Não, mas naquele tempo não eram, né? Naquele tempo ainda não eram ligadas a João Clá. Dom Maio rompeu por razões de consciência. Dom Maio rompeu e eu fui procurar Dom Maio em abril, eu creio que abril de 1983 e expus todas as questões que eu tinha descoberto na TFP perguntando a ele como teólogo se aquilo era listo ou não. Dom Maio não sabia de nada. Dom Maio estava com doutor Plínio há mais de 30 anos, muito mais. Eu creio que entre mais de 40, talvez 50. Entretanto, ele não sabia de nada porque tudo era feito às costas dele. Quando ele percebeu, ele tinha saído já por outras razões que ele não elucida, mas quando eu acusei todas as coisas que tinha descoberto, ele condenou e a posição dele me confirmou naquilo que eu via na minha consciência católica. Era impossível permanecer católico e permanecer numa entidade que defendia um culto que substituía Jesus Cristo por Plínio Corrêa de Oliveira e Nossa Senhora por Dona Lucília Corrêa de Oliveira. Eu disse a doutor Plínio que jamais concordaria em rezar, rogai por nós, Senhor Dona Lucília, para que seamos dignos as promessas de Cristo. Cristo não tem promessas. Isso é para que seamos dignos as promessas de doutor Plínio. Rogai por nós, Dona Lucília, para que seamos dignos as promessas de doutor Plínio. Parodiando a oração católica. Eu conheço as promessas de Cristo, mas promessas de Plínio não existem. E as promessas de Plínio são falsas, como são falsas profecias dele. Mitterão não ia cair, doutor Plínio. A bagara não ia começar em 72, 82. A bagara não ia começar tantas vezes. Professor Fedeli, por gentileza, de onde que vem essa crença da TFP de que o Plínio é profeta, o maior profeta de todos os tempos da igreja, ou talvez o maior santo da igreja de todos os tempos. Mas quem disse? Pergunta para um membro da TFP quem disse que Plínio é santo. Ele vai dizer quem? Me disseram na TFP? Mas quem disse na TFP? Foi Plínio Coro de Oliveira? Plínio Coro de Oliveira é testemunha dele mesmo, que diz, eu sou santo e eu sou profeta. Porque só ele que diz isso. Ele diz que se diz profeta por causa de uma conversa que teve no Maia. Ele dá um teor à conversa inteiramente diferente daquilo que dá o Dalmaier. Dalmaier jamais disse que ele era profeta. Ele que se diz profeta é ele que se expõe como santo. E diz na Sagrada Escritura quem dá testemunho de si mesmo não é verdadeiro. Plínio Coro de Oliveira afirma, é ele que diz, eu sou profeta e sou santo. Vocês, meus caros antigos alunos, vocês repetem. Vocês repetem mais nada. Vocês não analisam. Vocês não veem. Por que o Dr. Plínio é verdadeiro? Porque ele mente na página 32, 34, 36, 38? Porque ele falsificou as minhas cartas como eu tenho aqui as cartas mostraria para o jornalista mostraria o texto do livro do Sr. Átila. O idôneo Átila que falsifica cartas e pinça frases para chegar às suas finalidades. A TFP mentiu. Dr. Plínio mentiu. Está aqui na página 13 do livro dele. Eu lerei daqui a pouco. Então, é assim que Dom Maia sai da TFP por razões de consciência. O que descobrir lá que tocou a consciência de um bispo e fez-o sair? Isso aí cabe a ele. Ele saiu e ele condena a TFP. E ele vê bem que a TFP é o que é. Ainda dentro do exame dos aspectos visíveis da TFP, eu gostaria de perguntar ao Sr. o seguinte, professor Orlando, se o Sr. não vê, se o Sr. não dá nenhum crédito à instituição ao longo desses 30 anos que o Sr. passou por lá. Porque o que a gente ouve da TFP é que é uma sociedade, por exemplo, contra o divórcio, que é contra a reforma agrária, pelo menos contra uma reforma agrária nos termos em que ela tem sido proposta no Brasil. E, pelo menos, nesta obra, que eu não li ainda, mas da qual tomei conhecimento pelas orelhas, a TFP condena a reforma agrária feita apressadamente, dando apenas, fazendo apenas o assentamento das famílias, sem dar a elas condições para sobreviver, ruralizando a terra, a TFP tem tomado posição com relação a uma série de causas que aparentemente são justas e são nobres. E o Sr. não disse ainda uma palavra sequer a esse respeito. Não, eu disse. Eu disse que tudo que a TFP fala de público é bom. O que ela fala de errado é o que ela fala secretamente. Então, o que a TFP faz de público contra o comunismo, aí eu endosso. A campanha contra o divórcio, eu participei e participaria. A campanha contra a reforma agrária é ótima. Eu concordo plenamente se combate a reforma agrária. E, nisso aí, a TFP está inteiramente correta. O que ela faz, porém, é organizar uma sociedade anticomunista e esterilizar a ação dessa sociedade. A ação desses líderes que ela convoca para a sociedade. Me exprime melhor. A TFP convocou, de todo o Brasil, líderes intelectuais de muitos estados. Fez o mesmo na América Latina. O que ela faz com esses líderes? Tranca nas camáldulas, tranca os erros com votos de silêncio, não pode fazer mais nada. O que faz a TFP? Ela transformou o anticomunismo numa seita fanática por um homem. Ora, esse desvio vicia tudo. É claro que combater o comunismo e o divórcio é muito bom e eu apoio e os argumentos que eu dou contra o comunismo, contra o divórcio, contra a reforma agrária, eu os aprendi lá. O que a TFP ensina de público é muito bom e eu não reneguei um tio, não reneguei um item daquilo que eu aprendi lá dentro. Eu defendo. E se a TFP combate a reforma agrária corretamente, eu combaterei também. Em termos de reforma agrária, qual seria, na sua opinião, a semelhança entre a TFP, a semelhança ou a diferença entre a TFP e a UDR? Eu não conheço, eu não conheço os últimos livros da TFP sobre a reforma agrária. Eu conheço o primeiro que era ótimo, Reforma Agrária Que Sem De Consciência, em que Dom Maia cooperou. Era bem, muito bom o livro. Já aquele outro Eu Sou Católico, Posso Sair Contra a Reforma Agrária e que até o título ridiculamente vaidoso, colocando a pessoa do autor em primeiro lugar e não o tema, Eu não consegui lê-lo, tão enfadão e o era. E também na TFP, Dr. Prince sabe muitíssimo bem que ninguém lê. Como esse livro aqui, provavelmente na TFP ninguém vai lê-lo. Como ninguém lê o livro do Atila Contra a Mim, muito poucos o leram lá. Ninguém é uma hipérbole. Não haverá permissão para isso? Não, para ler esse livro da Reforma Agrária, sim, mas provavelmente é muito enfadão. É muito enfadão. Os argumentos, eu não os conheço porque não li esse livro ainda. Se ela usar argumentos bons contra a Reforma Agrária, eu os endosso. Porém, eu tenho votado na TFP, ligeiras mudanças que me deixam perplexo. Por exemplo, quando se tratou da abertura, ainda no tempo, eu creio, foi em 82, 83, não me lembro mais, eu estava indo na TFP, ou tinha saído há 83, tinha saído há pouco. Quando se tratou da abertura, Dr. Prince escreveu um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a dignidade da abertura consistia na neutralidade. Essa é uma afirmação que um católico não pode aceitar. A neutralidade entre o certo e o errado. Dr. Prince é muito político. Eu não li esse livro. Se ele mantém a posição de reforma e a questão de consciência, eu apoio integralmente. Eu sou contra a sociedade secreta que tem lá dentro, não contra aquilo que a TFP pega de público, contra o socialismo e o comunismo. Isso eu apoio. Professor Federo, você poderia relatar para a gente algum tipo de cerimonial dessa seita secreta a sempre viva? No meu livro, há todo um capítulo relatando esse cerimonial. É uma verdadeira iniciação. O candidato que vai ser recebido como escravo de prínio, ele tem que compor, em primeiro lugar, uma oração para a prínio do livro de Oliveira, que deve ler lá. Deve fazer um pedido especial a Deus nessa ocasião. Houve uma pessoa casada, não vou citar em nome por respeito, essa pessoa hoje é bastante contra a TFP, com muitas críticas. Casado, que pediu como graça especial que um caminhão misericordioso o tornasse viúvo para ele poder se dedicar totalmente a TFP e a doutor Plinio. A pessoa se prostra depois no chão, com as costas no chão e o rosto para cima, numa prostração que não é tradicional na Igreja Católica, que é de bruxos. Doutor Plinio, então, põe o pé sobre o rosto da pessoa, o que não é digno. Isso nunca se fez na igreja. E, então, a pessoa pronuncia votos de obediência, castidade, etc. Doutor Plinio, beija as mãos do pseudo-profeta, do profeta de Genópolis, beija os pés dele. A pessoa depois é entronizada no trono do doutor Plinio porque ele é um novo Plinio. Ele adota o nome de Plinio também. Plinio, qualquer coisa. Tem um Plinio a mim. Deve ter vários Plinios, zero. Ele sente-se, então, no trono e Plinio beija as mãos do novo Plinio. É outro Plinio porque eles são um só. Essa identidade, esse ser um com o Plinio, também contexto. Nós somos um em Cristo, não um com o Plinio. Essa cerimônia tem tudo de uma iniciação. Tem tudo de uma iniciação. Ela prostra a pessoa, quebra a pessoa, faz ela fazer orações para um líder que não tem direito a elas, faz promessas indevidas. Esses votos, que eu consultei vários, vários teólogos e canonistas, esses votos são inteiramente nulos. Professor Federo, eu gostaria de saber do senhor também essa história dos tronos que existem na TESP dedicada ao professor Plinio e também especialmente o culto que é prestado a ele lá dentro. Bem, essa questão do trono na TESP é uma coisa curiosa. Eu, quando entrei no grupo do catolicismo, havia na capela, na sede principal, um trono, umas estalas nas paredes, como tem os presbitérios das igrejas, e um trono com o estandarte da TESP por trás. Perguntei o que era, disse que era de Dom Maia, porque o bispo tem direito a trono. Dom Maia jamais usava. Depois se me disse que aquele trono era de Santo Elias, porque o profeta Elias está para chegar. Os TFPs o esperam de uma hora para a outra. Vai se encontrar de avião com o professor Plinio, É, de avião ou vai descer em Itaquera. Então, ele vai fundar com o doutor Plinio, vai ajudar o doutor Plinio a fundar o Reino de Maria. E esse trono seria o trono de Elias. O trono é de doutor Plinio, que se apresenta como qual novo Elias? O nome Elias também é código para designar Plinio Cordo Oliveira. O trono é dele. Dizia-se que era de Dom Maia para enganar. Dizia-se que era de Elias para enganar. O trono é para ele mesmo, que se põe como príncipe. Atualmente, eu publiquei isto, no trono dele, eles põem um trono em certas cerimônias com três degraus, três degraus, bem alto, com um palio sobre ele. E não, as pessoas se voltam para ele, não para o Imagem da Nossa Senhora. Eu assisti isso. E ele não condenou, disse que apenas era uma imprudência. Vai ver porque estava presente. E então as pessoas são retidas para não beijar os pés dele. Se jogam os pés dele e são chicoteadas enquanto beijam os pés dele. É uma cena horrível. De onde emana tanto carisma para que o doutor Plínio consiga se impor sobre pessoas inteligentes, pessoas que normalmente não seriam capazes de uma prática tão medieval? Eu protesto, se me permite, contra o teórdite medieval. O teórdite medieval, por quê? Uma prática tão medieval sendo uma prática retrógrada? Se eu ver bem que eu estou sempre pronto a defender o que me parece justo. Uma prática medieval pode ser muito boa. Havia práticas medievais péssimas. Por exemplo, a dos cátaros, a dos hereges, que condenavam a mulher, que condenavam o matrimônio, que condenavam a procriação e o ato sexual. Medieval, medieval, no sentido genérico, é quase dizer católico e cristão. Então é uma coisa muito boa, no meu ver. E, na verdade, essas práticas não são medievais. Essas práticas são próprias de todas as seitas. Como se consegue levar até uma pessoa inteligente a se prostrar assim e fazer essas loucuras? Fazer doutores, na TV, correrem como se fossem criancinhas de jaqueta. Doutor Luiz Nazaré Assumpção, agora obrigado a andar de jaqueta só para renunciar todas as suas aristocracias. Isso é digno, isso é correto. As pessoas, então, são levadas a prostrações, a vexames, a humilhações. Como se consegue isso? Mas é muito simples. O senhor analisa qualquer seita. O senhor veja, as seitas, eu dizia, elas procuram aproveitar-se as pessoas desarraigadas, que perderam todas as suas estruturas sociais, perderam família, perderam emprego, perderam escola, não tem para onde ir. Elas se voltam para a seita com única sociedade e possível subsistência. Elas se entregam totalmente. Sair de lá é sair para a morte. É como convidar um peixe e sair para o aquário. Para se manter fiéis àquele tipo de vida, elas vão entrando em uma engrenagem que as leva aos maiores absurdos. Veja, por exemplo, o caso de Jim Jones, na Guiana. Novecentos e tantos que se suicidaram. Veja agora outro dia, na Coreia. Meus caros da TFP, veja o caso da Coreia. Uma senhora que se dizia deusa, que ia fundar um novo reino, que ia trazer uma nova felicidade para o mundo e que se matou com uns 32 membros da seita. O que acontecerá quando morrer seu doutor prêmio sem ter fundado o mentiroso reino de Maria que ele inventou e o reino de Maria que ele prometeu não é a promessa do triunfo de uma clara costuma de Maria de Fátima. Nós somos para ele ter um triunfo e não um reino. Professor Fedeli, parece haver uma identidade quanto essa questão de reinos futuros. A TFP tem toda uma doutrina a respeito do reino de Maria. Uma doutrina que o senhor classifica de romântica. Romântica e milenarista. E milenarista. Eu gostaria que o senhor tocasse nesse ponto que eu acho fundamental. Pois não. Que resume toda a essência da TFP como sociedade secreta e como seita. Muito bem. Eu convidaria os membros da TFP que estudassem o problema das seitas para verem como as características de uma seita cabem bem com o que acontece na entidade. As pessoas que estão desiludidas com a ruína do século XX esperam normalmente uma solução para isso. Os desesperados acabam se apegando a esperanças falazes. Por isso, se multiplicam as seitas milenaristas no meio do protestantismo entre os sismáticos e mesmo entre os momentanos. O que é o xismo do Vaiatola Komeini? É a promessa do reino do décimo segundo imã. O doutor Plínio ele inventou o reino de Maria. Nossa Senhora de Fátima disse que ela teria um triunfo e que haveria no mundo algum tempo de paz. Algum tempo de paz. O doutor Plínio disse que haverá um reino. E diz, eu tenho o texto doutor Plínio, eu tenho o seu texto em que o senhor levanta sua suposição de que Cristo iria para o convívio na terra para conviver com os homens do reino de Maria. Isso é herético. Cristo virá. É uma hipótese só. O senhor vai indo devagar, devagar e acaba expressando de tal maneira a coisa que todos ficam com a ideia de que vem mesmo. A TFP diz que nesse reino, quando chegar nesse reino, os maus, nós vamos ficar animalizados. Alguns ficarão com corpos como de aranhas, mulheres ficarão como que baleias. Eu, que eles chamam de mutuca, mutuca é um mosquitinho muito vivo, que morde, dói muito, está doendo muito. O mutuca está voando. Mutuca. E então, eu talvez me transforme num grande pernilongo, compreende? Só assim eu deixei ter a estatura que tenho, baixinho, eu crescerei. Os maus ficarão animalizados e os bons mesmo da TFP serão agilizados. Haverá uma transformação da natureza humana. Isto é falso. Não haverá transformação da natureza humana coisíssima nenhuma. Para Dr. Plinho, Amazônia, meus caros brasileiros, atenção, a Amazônia vai se transformar numa floresta tipo floresta negra da Baviera, porque os erimites da TFP vão passar por lá cantando um cântico lindíssimo, e todos os animais nocivos perecerão e os espinhos cairão e ficarão numa floresta de Tarzã para os membros da TFP evidentemente passearem fazendo convescotes lá dentro. O Dr. Plinho vai morar numa ilha no Mediterrâneo em que as nuvens vão ficar colocando direitinho milagrosamente sobre a ilha para filtrar as luzes do sol exatamente o grau de luminosidade e calor que o profeta de Xenópolis deseja. Essas transformações da natureza não se darão. Isto é falso. Um reino que espera a vinda de Cristo na Terra. Um reino que espera um reino